O Paquistão bloqueia acesso à Wikipédia alegando conteúdo blasfêmo. Autoridades do país alegam conteúdo blasfêmio e afirmam que o site fica fora do ar até que o material seja removido. A blasfêmia é uma questão sensível no Paquistão, de maioria muçulmana. De 2002 a 2016, o país bloqueou o YouTube após a publicação de um filme sobre o profeta Maomé, com redação com DW de Cabu. O Paquistão bloqueou no sábado acesso à Wikipédia alegando conteúdo blasfêmo. No início da semana, a Autoridade de Telecomunicações do Paquistão, PTA da Siga Inglês, leu a encicloplede online livre 48 horas para que ela bloqueasse ou removesse conteúdo. Do contrário, o acesso ao site seria cortado no país. A blasfêmia é uma questão sensível no Paquistão. Uma oportunidade de audiência também foi oferecida. No entanto, a plataforma não removeu o conteúdo blasfêmio nem compareceu perante a autoridade, disse um porta-voz da PTA. Segundo ele, a Wikipédia permanecerá bloqueada no Paquistão até que remova todo o material censurado sem especificar qual seria. Ataque à liberdade de expressão. A Wikimedia Fundação, fundo sem fins lucrativos que administra a Wikipedia, disse que o bloqueio nega a quinta nação mais populosa do mundo, o acesso ao maior repositório de conhecimento livre. Se continuar, também privará todos de acesso ao conhecimento, à história e à cultura do Paquistão, diz em um comunicado. Após a decisão, o ativista da liberdade de expressão destacaram um padrão crescente de censura do governo paquistanês às mídias impressas e eletrônicas. Outros casos, a blasfêmia é uma questão sensível no Paquistão, de maioria muçulmana. De 2012 a 2016, o país bloqueou o YouTube após a publicação de um filme sobre o profeta Maomé. Nos últimos anos, o Paquistão também bloqueou várias vezes o popular aplicativo de compartilhamento de vídeo TikTok, alegando conteúdos indecentes e imoral. Da mesma forma, a PTA proibiu aplicativos de namoros populares, incluindo o Tinder, por conteúdo considerado imoral e indecente. E o aplicativo de extrema em Beagle, por conteúdo imoral obsceno e vulgar.